Você fala demais sem ter porquê Contando coisas que ninguém vê e tem mais Você fala de Freud que nunca lê Analisando o psique de quem sabe que você não é E que nunca deu fé dizer que a maré está Do jeito que a gente quer Você fala de Liszt que nunca ouviu Quem mesmo sabe se ele existiu e tem mais Você diz que Lê Marx que nunca viu Copacabana é o seu Brasil Vem cá Pode ser que do meu lugar Você vá se enxergar Para então mudar Vem, ache o bom se você puder Ser mesmo só mulher Quer só o que você quer Você vai se enxergar Você vai se enxergar